Lagos, capital da Nigéria. Tem uma zona chamada Bakoko, que é um assentamento informal que se localiza no lado da terceira ponte continental de um lago. Um terço da comunidade é constituído sobre palafitas ao longo da lagoa e o restante está no terreno. A parte da comunidade à beira-mar é, em grande parte, abrigada pelo povo Ingúnia, que migrou de Badagari e República de Benin e cuja principal ocupação é a pesca. Makoko, às vezes, é chamado de Veneza da África devido às suas vias navegáveis. A sua população é estimada em 85.840. No entanto, a área não foi contada oficialmente como parte do censo de 2007 e estima-se que a população seja muito maior. Em julho de 2012, 2016, o governo do estado de Lagos ordenou que algumas das palafitas, além das linhas de energia, fossem derrubadas sem aviso prévio. Isso levou à destruição de várias palafitas na orla de maquina, iauaia ou makoko, e muitas famílias ficaram desabrigadas. Meninos remandam em uma canoa e uma visão comum é makoko. Grande parte de makoko repousa em estruturas construídas em estacas acima da lagoa de lagos. O nome makoko é traduzido literalmente do yaruba para ser pique-a-coco. Na tradição yaruba, as folhas de coco são utilizadas para ajudar na fertilidade e também usadas durante a coroação da chefia. Em julho de 2012, o governo do estado de Lagos, sub-governo de Babatunde Faxola, ordenou que as palafitas na orla de iauaia ou makoko fossem demolidas e dezenas de palafitas foram demolidas dentro de 72 horas de aviso prévios aos moradores. Quase 3 mil pessoas perderam suas casas pelo exercício de demolição. E aí E aí E aí